Hello, moris! Como vocês estão? Hoje eu resolvi fazer vlog desse sábado. Acabei de tomar um cafezinho, ó. Pãozinho com queijo, chá. O marido trouxe um pãozinho de queijo, mas eu não aguentei comer. Porque é muita coisa. Só consigo comer meio pãozinho francês e nada mais. Nada mais mesmo. Mas tá ótimo. Acabei de tomar café. Vou lavar a louça. Hoje eu vou cuidar da juba de leão. E, ó, spoilers! Bom dia, dona Jujuba. Dei mais um spoiler no Instagram da Fashion Mimi Collection. Que é camisetas personalizadas. Sim, saiu a primeira estampa da nossa camiseta. Que tá escrito, nossa, você tá maravilhosa, hein? E sim, vamos ter camisetas estampadas. Logo, logo eu vou dar todas as informações. A previsão de lançamento da... De toda a linha, né? Fashion Mimi Collection. Em julho. Então, orem por mim, torçam por mim, que vai dar tudo certo. E também, ó, tava gravando spoiler aqui, ó. Do Glowish. Pra mostrar pra vocês, ó. No sol. Tem que ser no sol, porque é muito efeito, né? No sol, né, amada? Cadê? Ele tá sem o rótulo, esse aqui é o tester. Vai vir nessa embalagem, que quando você vai usando, esse pump aqui vai subindo, tá? Então, não tem desperdício. Eu amo essa embalagem. E aqui eu apliquei ele bastante. Então, ficou concentrado. E espalhei com o pincel. E olha esse efeito de brilho. Ele... Se você colocar muito produto, ele vai entregar uma corzinha, tá? Vai dar um realce, assim, em bronze. Em bronzeado, sabe? Agora, se você aplica a menor quantidade, não pigmenta tanto. Você que vai dosar o jeito que você quer. Eu amo esse produto aqui. Sabe por que eu amo ele? Porque... Eu já expliquei. Ele vai ser multifuncional. Ele não é só um iluminador líquido. Ele é um iluminador com vitaminas. O que é muito além. E por ser, então, um iluminador com vitaminas, você vai aplicar esse iluminador diretamente no rosto, se você quer que o rosto brilhe. Igual aquele efeito que eu vivo fazendo antes da base. Se você falar assim, não, Dai, eu não gosto disso. Mas eu gosto que a minha base seja um pouquinho mais diluída, um pouco mais fluida, um pouco brilhantezinha pra dar, sabe? Um toque. Você pode misturar ele. Dai, não gosto de base brilhante. Mas a vida não é só maquilagem. Vou... Lavar a louça agora. Vou lavar a louça, porque ela tá me esperando ali, né, amor? Mudando um pouco de assunto, comprei esse chocook aqui. Esses cookies eram muito famosos. Gente, diminuiu de tamanho. Sério, deixa eu ver se tem aqui ainda. Na minha época, quando eu era mais nova... Espera. Esses cookies eram desse tamanho assim, ó. Agora, gente, é uma rodelinha assim, desse tamanhinho, gente. Olha, olha. Quer ver? Eles eram assim, ó. Eles eram assim. Agora é assim, ó. A rodelinha. E três gotículas. Ah, gente. Sem falar, né, que todos os produtos estão mudando do peso. Tô gostando. Novo formato, ó lá. Ah, gente. O que é isso? Ainda bem que é pouca louça, mas fé no pai, né? Vamos lá. Tengo a encomendinha. Mercado Livre tá entregando as coisas rápidas. Agora eu comprei um refletor pra nós ter umas luzes nas gravações. Pra ter umas luzes nas gravações. Quando o seu mal tá abrindo ali, tu vou fazer aqui comidinha pros meninos. Os cachorros a gente tá suplementando comida, dando comidinha. Principalmente pra lezinha, que já tá bem velha, tá com dificuldade pra mastigar. Então é arroz. E aqui eu cozinho fígado de galinha. Bem coisa assim, sabe? De antigamente mesmo. Fica esse caldinho aí meio vermelho. E aí ela come de manhã e de noite pra dar uma suplementada aí, uma ajudada, uma reforçada. Amor, hoje é dia de lavar o cabelo, dar uma cuidada. Sabe aquele sábado é dia de fazer um estazinho, né? Vou dar uma esfoliada na cara e aí eu vou mostrar o que eu vou usar no cabelo. Produtos que faz tempo que eu não uso gringo. Tá parado aqui guardado, sabe? E aí eu vou usar hoje, vou te mostrar. Eu sempre gosto de comprar coisas e deixar guardada assim, sabe? Só que nessa eu acabo ficando muito tempo. Vou usar esse shampoo aqui dessa marca. É pra cabelos coloridos. Tem fusão de óleos e extratos vegetais. É muito bom, muito bom. Comprei numa viagem. Há muito tempo atrás. Gente, quem lembra de ouro fluido? Morocanói, ouro fluido, silicomico. Vocês lembram disso, gente? Então vou usar essa máscara aqui, tá novinha. Tava parada aqui, gente. O cheiro disso é incrível. E vou dar uma reforçada porque eu tenho óleo. Adoro potencializar a máscara com um olhinho. E como tem um cheiro bom. Então bora lá cuidar da juba. Já nasceu diva, né, amor? Amada, é isso que tem que fazer pra ficar bonita? Tomei banho. Idratei a juba. E agora eu tô aqui, fazendo essa máscara. Ó, da Ruby Rose. Eu gosto dessas máscaras deles. São boas. Quinze minutos de diva. Amada, eu gosto assim. Senta aqui. Quinze minutos. Tu agora vai me julgar. Por quê? Eu tô fazendo uma coisa. Pintando a unha. Certo? Certo. Só que o que acontece? Minha unha já tá pintada, certo? Certo. Por quê? O esmalte já tá vencido. Porque tem que fazer uma manutenção na unha de gel aqui. Só que eu não gosto de tirar esmalte. Então a minha manicure, ela fica doida, mas eu pinto esmalte sobre esmalte. Desculpa, pode me julgar aí, mas eu faço isso. Ah, gente, não dá tempo não. Depois é a laquilute. Não vou te rir. Ah, é a Keila que lute. Depois eu vou tirar tudo isso de camada de esmalte. Pintei, tirei uns bife também, porque eu só tirei uns ladinhos. Esse esmalte lindo é tão antigo, eu não tinha pintado ainda. Gente, mas deixa eu dar uma dica séria. O melhor extrabrilho da vida é esse aqui, ó. Dessa marca. Gente, seca em um minuto de verdade. Ele forma um... Parecendo um vidro, assim, a película. E pro esmalte sair, tem que lutar, viu? Ele é muito bom. Por favor, anote aí. Você vai gostar desse daqui, certo? Aqui lançamentos da Kiss New York. Já vou mostrar pra vocês, já. Deixa eu tirar os pelinhos do sofá. São três paletinhas inspiradas em pedras preciosas. Deixa eu tentar abrir aqui, sim, e lascar minha unha, né? Ai, deu trabalho pra abrir, porque tem um lacre. Gente, que coisa linda são essas paletas. Olha isso. Essa daqui é a versão Ruby, que tem tons avermelhados. Olha que graça. Aí depois, essa daqui, ó. É a Topaz, que tem tons dourados e alaranjados. Ai, gente. Eu gosto de paleta temática, assim, porque já fica fácil, né? E a Metiste. A Metista, tons de roxo. Olha esse aqui. Ai, vou ter que passar o dedo. Ai, isso aqui tá me atraindo. Vamos ver. Vamos numa mate. Esse tom aqui. Ai, é bem macia. Ai, é pigmentada, viu, gente? Ai, olha esse tom aqui me chamando, pera. Pra mim tá bem bom, gente. Elas parecem bem pigmentadas mesmo. Já quero fazer make. Coisa linda, hein? Vou fazer um macarrãozinho rápido aqui, com um pouquinho de linguiça e requeijão. Uma gororobinha. Coisa rápida, né, amiga? Eu já tenho um pouquinho dele feito ali, ó. Então, eu só vou incrementar aqui. Sabe quando sobra e tu quer aproveitar e tal? É isso. Nada de frescura. Um, dois, três, foi. Olha que molhinho cremoso, amor. Coloquei requeijão, depois coloquei brócolis. Fiz uma gororoba aqui e uns queijinhos pra dar aquela, né? Aquela gostinha, aquela coisinha a mais, né? Aposto que tá delícia. Foi. Macarrão rápido é comigo mesmo. Tô aqui na Panvel. Que eu vim comprar cheirinho de cama. Isso aqui. Eu não vivo sem isso aqui. É incrível. Já falei pra vocês. Nossa. E eles têm outros cheiros tão bons, tão bons. Recomendo. Eles também têm linhas de cuidados, tá? Faciais. Adoro o sabonete deles. Tem um preço bem bom. Demaculante também é muito bom. E tem outras marcas também. E tem a linha de maquiagem, ó. Essas embalagens da Mendes são lindas, né? Essa marca tão boa de cabelo. E olha essa embalagem, gente. Que coisa linda. Também tem essa marca aqui, Elmi. Eu não conheço. Parece que coisa nova. Olha, gente, o design. Eu fico apaixonada nesses detalhes. Olha. Que lindo. O preço tá salgado, né? Mas é uma ótima marca. Ai, gente, eu adoro essa aqui. Essa marca aqui, ó. De Eldora. Aqui na panvela tem bastante coisa. Tem produtos importados também. Olha aqui, ó. Boca rosa. Muito bom. Pena que é caro, né? Mas... E pra finalizar... Estamos aqui no mercado. O Extra. Eu tô no Extra, gente. Tem umas coisinhas bem legais de moda, viu? Olha, eu adoro essas calças aqui, ó. Tipo, mam. Olha essa que bonita, ó. O cavalo dela tá bem grandão. R$ 80,00. Umas coisas bem bonitinhas, assim, pro dia a dia, sabe? Uns jeans bonitos. Bastante coisa de frio, né? Tem a parte de lingerie também. Olha aqui, mais jeans. Adoro lenço, ó, na promoção. Olha que calça linda pra trabalhar essa, ó. Olha essa blusinha. Tem umas blusinhas bonitas, gente. Vale a pena sempre dar uma olhadinha, né? Que você acaba se surpreendendo. Olha, biquínis. Mais jeans. Olha as camisetinhas que lindas, ó. R$ 40,00. Olha que graça. Curte, hein? Aqui em São Paulo, no Extra, a gente marca, acha os produtos da UOL. UOL. Gente, eu tô apaixonada por esses produtos. Eu vim aqui buscar isso, você acredita? É muito bom e eles são muito mais potentes que veja e outros. E o cheiro? Aqui tem um limpador de casa que tem cheiro de perfume. Eu tô adorando esse daqui, ó. O multiuso. E, ó, quer ver? R$ 3,49. Cadê o veja? R$ 4,49. É mais barato e mais potente, viu? Se você gosta de casa cheirosa que fica até o dia cheiro, até o dia seguinte, vai nele. Esse daqui, ó. Ação clareadora. Vou levar pra azulejo. Campanha atual. Muito bom. Virei fã. E aí eu termino o vlog aqui. Obrigada por terem ficado de todo comigo. Agora a gente termina naquela vibe aqui do mercado, né? As comprinhas da semana. Beijo pra vocês. Tchau!